É só olhar, depois sorrir, depois gostar Você olhou, você sorriu, me fez gostar Quis controlar meu coração, mas foi tão grande a emoção De sua boca, ouvi dizer, quero você Quis responder, quis lhe abraçar, tudo falhou Porém você me segurou e me beijou Agora posso argumentar Se perguntarem o que é amar É só olhar, depois sorrir, depois gostar É só olhar, depois sorrir, depois sorrir, depois gostar Quis responder Porém você me segurou e me beijou Porém você me segurou e me beijou Se perguntarem o que é amar, é só olhar, depois sorrir, depois gostar 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 Depois gostar